12 Intes Brasil trazendo aqui pra vocês o álbum Sound Factory Uma das mais famosas boates de São Paulo, fez muito sucesso aí E o disco traz algumas versões diferentes de grande sucesso aí Que tocaram muito aí nas pistas de dança, ok? Destacando aqui pra vocês 4Hero Mr. Kirk Uma versão bem diferente aí pra vocês Disponível aqui na 12 Intes Brasil Acesse lá www.12intesbrasil.com Temos vários discos para sua coleção Se viemos para todo o Brasil Você pode receber no conforto da sua casa Disco e capa em ótimo estado Doze Intes Brasil Mr. Kirk Your son is dead O que a gente está aqui no fim? O que a gente está aqui no fim? A gente está aqui no fim de novo Que a gente está aqui no fim de novo Se não é o seguinte para o Brasil A CIDADE NO BRASIL